Meu Pai, Meu Herói Autor e Ilustrador, Ledson Aldrovante Um pai é um herói, e um grande exemplo da vida dos seus filhos. Pai, a tua presença constante, o olhar às vezes distante, me fazem te admirar. Quando pequeno, achava que meu pai era um super-herói. Hoje, eu tenho certeza. Pai, o teu abraço apertado, mãos firmes e sempre ao meu lado, me dão forças para caminhar. Pai, o teu sorriso ilumina, a tua voz me fascina, me acalma nas horas de dor. Pai, amigo, herói, companheiro, sincero, leal, verdadeiro, o meu exemplo de amor. Pai, hoje eu quero te agradecer por ter me dado o dom de viver, de ser forte, crescer e lutar. Pai, quero te dar um abraço bem forte e sorrir bem feliz pela sorte de ser teu filho e poder te abraçar. Tudo o que você me proporciona é mágico, porque vem do seu coração. Qualquer um pode ter filhos, mas o título de pai é reservado somente para homens de verdade. Eu vou te dar um abraço bem feliz.